Nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo pra você identificar quais são os seus gatilhos, ou seja, aquelas situações, aquelas circunstâncias que te levam a querer, a desejar ver pornografia ou a praticar qualquer outro tipo de moralidade sexual, pra que então você possa se antecipar a esses gatilhos e não viver mais uma vida de derrota na área sexual. Oi, oi, oi! Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Luana e no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, que é parte da estratégia do que você precisa fazer, pra que você consiga se libertar do vício sexual ou da imoralidade sexual, seja da pornografia, seja da masturbação, seja da fornicação, enfim, independente de qual seja o pecado sexual, esse passo a passo aqui no vídeo vai te ajudar a você se antecipar, você a perceber o que você precisa fazer de diferente, pra que você não esteja tão vulnerável em determinadas circunstâncias e situações a ponto de te fazer cair nessa área. E é muito importante já deixar bem claro desde o início do vídeo, é que os gatilhos, eles não são os responsáveis pela sua queda na pornografia e na masturbação. Eles apenas mostram quais são as áreas, as situações que você ainda está sensível demais, e é claro, no início do processo você vai estar muito mais sensível a muito mais gatilhos. Por quê? Porque você recém deixa de assistir, ainda tem muita imagem fixada na sua mente, ainda o seu corpo, ele responde com excitação de maneira muito mais rápida a diferentes gatilhos, pequenos gatilhos. Então por isso que é muito importante você entender quais são as categorias de gatilhos, pra você identificar quais são os seus gatilhos, porque de pessoa pra pessoa varia, não tem como a gente falar, ó, são esses daqui pra todas as pessoas. Os meus gatilhos são diferentes dos seus gatilhos. Por quê? Histórias diferentes, contextos diferentes. Então é muito importante você fazer essa identificação pra você se antecipar. Ou seja, isso daqui é uma estratégia pra facilitar o fazer a sua parte no processo. Porque muitas pessoas nos procuram e falam, Luana, tô vivendo uma vida de derrota, de queda em queda nessa área. E aí quando a gente vai ver um pouquinho mais a fundo, é uma pessoa que simplesmente falou, não quero assistir mais, quero ser liberto, curado, mas é uma pessoa que está praticamente de braços cruzados, esperando o processo acontecer sozinho. É uma pessoa que não está se posicionando diante das tentações, não está fugindo das tentações, e não identificou quais são os gatilhos, aquilo que tá sensibilizando, aquilo que tá alimentando as imagens mentais, a excitação no corpo, e que precisa ser retirado de maneira intencional nessa etapa do processo. E olha só, fazendo uma pesquisa no Google em relação às categorias dos gatilhos que levam as pessoas a caírem no pecado da imoralidade sexual, seja da pornografia, seja também da masturbação, do sexo antes, ou fora da aliança do casamento, enfim. Ou perversões sexuais, fetiches. Aqui a gente consegue identificar diferentes categorias de gatilhos. Aqui a gente vai discorrer um pouquinho sobre cada um. Então, pega papel, caneta na mão, ou abre as notas do celular, se você tá assistindo pelo notebook, ou pela televisão, ou dá um jeito de ir anotando isso, pra quê? Pra que esse vídeo, esse conteúdo, não seja mais um conteúdo que você viu, mas que você não aprendeu com aquilo, que você não praticou aquilo. Porque tem um princípio na palavra de Deus, que a gente pode estender pra várias áreas da nossa vida. Porque uma característica de pessoas instáveis, que são levadas pelas circunstâncias, são aquelas pessoas que constroem a sua casa na areia. Ou seja, que tem acesso aos conteúdos, que tem acesso a princípios, a informações, mas apenas tem acesso. Não coloca aquilo em prática. Diferente de outras pessoas, que constroem a sua casa numa rocha. Ou seja, o diferencial delas é que elas permanecem diante das circunstâncias, permanecem inabaláveis. Por quê? Porque elas tiveram acesso ao conhecimento e elas praticaram. Então, pega papel e caneta na mão, dá um jeito de ir anotando isso, pra que a partir dessas informações, você possa ter maneiras diferentes de lidar com as situações, principalmente com os gatilhos que a gente vai estar falando aqui. E eu oro pra que o Espírito Santo de Deus abra o seu entendimento, traga luz à sua mente agora, te ajudando a identificar de maneira personalizada quais são os gatilhos dentro de cada uma dessas categorias que mais está te sabotando, que mais está pegando você e te levando à queda, ao pecado da imoralidade sexual. Começando então pela primeira categoria dos gatilhos, que são os gatilhos psicológicos. E aqui é muito interessante, porque uma das primeiras coisas que é possível identificar como gatilho é a baixa autoestima. que as pessoas com baixa autoestima, elas têm maior tendência a recorrer à pornografia como maneira de escapar de sentimentos negativos sobre si mesma. E aqui nessa parte eu lembrei de uma pesquisa que nessas análises, eu faço análise todo ano em relação ao review do que mais foi acessado, as categorias que mais estão sendo consumidas na indústria pornográfica, pelos consumidores, enfim. E uma coisa que me chamou a atenção há uns dois anos atrás, eu fazendo essa análise, é que houve um aumento das mulheres que consomem pornografia de homem com homem. Aí eu fui mais a fundo para entender o porquê, qual era a explicação. E a própria profissional de uma das indústrias pornográficas que fez essa análise, ela justificou como as mulheres insatisfeitas com o próprio corpo, elas não conseguem assistir muitas vezes pornografia que envolve mulher, porque elas vão estar se comparando o corpo delas, comparando com o corpo da atriz, e isso vai diminuir o prazer delas. Por isso que elas estavam recorrendo a um novo fetiche, a uma nova categoria, como um escape para não se comparar. E isso faz muito sentido quando a gente olha dentro desse gatilho, em relação aos gatilhos psicológicos, a questão da autoestima. E aqui, em relação à baixa autoestima, é uma pessoa que precisa ser fortalecida, precisa ser estruturada, ter uma revelação em relação à sua identidade, em relação à sua identidade como filha de Deus, em relação à sua identidade como mulher, como esposa. Ou seja, se você identificou esse gatilho como sendo um dos seus gatilhos, Então, busque consumir conteúdo, peça ajuda, peça ajuda para alguém que te aconselha, para quem faz o teu discipulado na igreja, para quem está te acompanhando, ou seja, um psicólogo, uma psicóloga cristã, para estar te ajudando a entender, ter o entendimento sobre a sua verdadeira identidade. Outra questão é que dentro dos gatilhos psicológicos também pode ser identificado como o tédio, ou seja, a falta de estímulos e de entretenimento do que fazer pode fazer com que a pessoa vá recorrer à pornografia ou ao pecado sexual da masturbação, enfim, para preencher o tempo. Assim como a curiosidade sexual também pode ser um gatilho. Curiosidade sexual, isso daí pega muito mais adolescente, né? Criança, infelizmente, adolescente que não tem esse acesso à informação em casa com os pais. Os pais não são os conselheiros, os professores em relação à identidade sexual, em relação à prática sexual e infelizmente a gente sabe que onde a família recua, o inferno, a cultura desse mundo vai avançar. E aí a criança vai buscar, o adolescente vai buscar em outras fontes. A maioria das vezes a gente sabe qual fonte é essa, né? Chamada ou amiguinhos ou Google. E se a criança você coloca lá no Google a palavra, por exemplo, sexo, é óbvio que ela vai encontrar, a primeira página que ela vai encontrar lá vai ser um site pornográfico. E normalmente esse é um dos gatilhos que levam ao consumo inicial. Então por isso se você é pai ou mãe, busque fazer essa educação sexual dentro de casa porque se você não fizer dentro de casa, os seus filhos eles vão buscar fora. E pra você ter uma ideia, a média do primeiro acesso, do primeiro contato das crianças com a questão da pornografia é entre seis e oito anos de idade. Então é muito novo. Então por isso você viu algum interesse do seu filho, da sua filha nessa área, busque sentar, faça perguntas, entenda qual é a curiosidade pra que você possa preencher isso e não um mundo com princípios distorcidos, com visões distorcidas, tentar preencher e formar uma identidade sexual distorcida, destruidora e demoníaca na vida dos seus filhos. Então se antecipe, se antecipe às vezes nem é pra você esse gatilho, mas é pra quem tá dentro de casa com você, seja um filho, seja filha, enfim. Indo já pra categoria dos gatilhos emocionais, um dos gatilhos emocionais que mais as pessoas justificam como o principal motivo pra elas viverem numa vida de derrota na área sexual, caindo, indo de pecado em pecado sexual é a questão da solidão. É quando elas se justificam, ai, é porque eu não tenho marido, eu não sou casado, é porque isso, porque aquilo, colocam a culpa na solidão. E aqui eu vejo que essa transferência de culpa pra esse gatilho emocional da solidão, muitas vezes ela tá revelando uma raiz de incredulidade no coração da pessoa. Veja, a incredulidade é diferente de fé. A pessoa tem fé em Deus, ela acredita em Deus, só que ela não consegue confiar nas verdades que Deus tem pra ela. Por exemplo, lá em Salmos, no capítulo 68, fala que Deus faz o solitário viver em família. Isso é uma promessa de Deus. E aí a questão que esse gatilho pode revelar uma incredulidade no sentido de que a pessoa não consegue entender como verdade, não consegue confiar nessa promessa de que Deus vai cumprir no tempo certo com a pessoa certa essa promessa. E aí o que que a pessoa vai precisar trabalhar? O gatilho em si da solidão pra nunca ficar sozinha? Não! Ela vai precisar colocar diante do Senhor e ser transformada, trabalhada no seu coração em relação à confiança que tá gerando a incredulidade no coração dela. E muitas vezes, eu falo por mim, tá? Experiência própria. Muitas vezes a nossa incredulidade vem da imagem que nós temos em relação às autoridades da nossa vida que a gente transfere pra Deus. Principalmente em relação aos nossos pais. Num dos aconselhamentos esses dias, a mulher relatou pra mim que ela era comum dentro da casa dela ela receber tratamento de silêncio da mãe dela. Quando ela errava, a mãe dela ficava três, quatro dias sem falar com ela. E adivinha? Agora, quando ela erra, quando ela cai em alguma questão com Deus, ela acredita que Deus também faz o tratamento de silêncio com ela de três a quatro dias. E aí ela vai pro forço emocional, ela vai pra aquele ambiente, sabe? Diaridez espiritual porque ela estava transferindo aquilo que era da mãe dela pro relacionamento dela com o Pai Celestial. Então é preciso fazer essa separação porque senão a gente vai continuar transferindo pra Deus aquilo que na verdade pertence a outras pessoas. Assim como também dentro aqui dos gatilhos emocionais, o estresse e a ansiedade podem ser um gatilho. Há questão também de problemas no seu relacionamento, no seu casamento, assim como também a depressão. E é muito importante nesses gatilhos emocionais, principalmente estresse, ansiedade, problema no relacionamento, depressão, você procurar ajuda. Você buscar ajuda. Porque muitas vezes você tenta lutar sozinho e você não consegue ver o todo. Principalmente em relação, por exemplo, problemas no relacionamento. Busque ser discipulado como casal. Busque ser aconselhado porque muitas vezes a gente está colocando a culpa no outro naquilo que nós estamos sendo tolos. muitas vezes somos nós mesmos que estamos fomentando muitas vezes um problema que já poderia ter se acalmado. Assim como também problemas de estresse, depressão, ansiedade, procurem ajuda psicológica. Procurem um bom profissional, um profissional cristão para estar te aconselhando, te ajudando nesse processo. Buscar e contar com ajuda profissional é bênção, gente. também são filhos de Deus que são usados para abençoar você nesse processo. Por isso que eu faço ênfase. Busque profissionais cristãos. Eu já tive experiência de contar com ajuda profissional em relação à questão psicológica e o profissional ele me indicar masturbação como um escape para a minha ansiedade. Isso vai totalmente contra a palavra de Deus. Por isso que, por mais que os psicólogos falem não existe essa separação entre cristão e não cristão, psicólogo cristão, eu acredito nisso e eu creio que pessoas que vão buscar ajuda psicológica elas estão extremamente vulneráveis e é muito fácil seja um conselho sabe, um conselho distorcido um conselho maldado isso pode fazer um grande estrago na vida de uma pessoa. Assim como também não é muito incomum encontrar psicólogos que estimulam em qualquer infelicidade do casamento estimulam a pessoa a divorciar, separar, seguir a vida dela então precisa ter esse cuidado eu recomendo você fazer esse filtro ter esse cuidado assim como também outra categoria de gatilhos são os gatilhos sociais e aqui fala em relação por exemplo os seus amigos a sua roda de amizades a pressão dos amigos ou seja você está ali um exemplo você está ali num grupo de whatsapp que você está sendo exposto a mensagens dos seus amigos de cunho sexual isso dali vai ficar te alimentando isso dali por mais que você está ali não eu me posicionei eu estou firme agora mas vai ficar te alimentando porque por mais que está borradinho ali que você não baixa você já consegue ter uma ideia do que é aquilo já vai te lembrar aquilo já vai fazer até o teu corpo reagir com excitação e tem algumas pessoas que quando eu vou lá abrir caixinha de perguntas falam Luana o que eu faço com os grupos de whatsapp que mandam besteira saia muito simples saia dos grupos com gatilho sexual com tentação sexual você não resiste você não fica ali eu consigo eu consigo não você foge daquilo literalmente se você está num grupo de whatsapp que está te lembrando está te gerando excitação que está te fazendo lembrar desejar aquilo saia do grupo quem é mais importante você agradar o seu grupo de amigos que estão te levando para a perdição ou você agradar e se posicionar em Deus confiando que ele é justo ele é misericordioso e ele está contigo nesse processo a recompensa que vem do senhor de você fazer a vontade do senhor é uma recompensa eterna e é dos seus amigos é só uma gratificação na hora porque logo depois que você fechar a tela que você viu aquele vídeo que você viu aquela foto que eles enviaram pronto você já vai ser tomado pela culpa pelo remorso pelo nojo então não vale a pena e aqui também nos gatilhos sociais é possível identificar como um gatilho até mesmo da questão cultural né hoje a gente vê a produção de entretenimento cultural principalmente aqui do nosso do nosso país é muito apelativa sexualmente então por vezes você vai ter que abrir mão de determinados tipos de entretenimento de determinadas situações para você não ser exposto a isso sem contar também na facilidade do acesso hoje está muito fácil antigamente você precisava se expor a vergonha de ir locar uma fita de comprar uma revista hoje não hoje é só você fechar a porta do banheiro e assistir pornografia então também ajuda muito nesse processo você colocar bloqueadores no seu celular não que isso vai resolver teu problema porque eu falo que aqueles que estão dispostos a realmente pecar e cair não vai ser um bloqueador no celular que vai impedir a pessoa mas nesse processo onde você está fugindo dos gatilhos onde você está se posicionando você está de coração sincero ali tentando ter um bloqueador vai te ajudar por exemplo numa pesquisa no google que você está pesquisando alguma coisa talvez daí abre lá sem você querer uma guia que aparece uma propaganda de prostituição o bloqueador já vai sinalizar já vai bloquear aquela página então vai te ajudar para que você não seja exposto sem querer muitas vezes a esses gatilhos que podem te fazer pecar e já falando também na questão tecnológica vamos entrar nos gatilhos realmente tecnológicos e aqui também a gente já consegue identificar que os gatilhos tecnológicos eles estão aumentando e eles vão aumentar ainda mais ainda mais com a facilidade do acesso com a rapidez e o acesso à realidade aumentada e virtual se hoje é tão viciante já as pessoas que estão vendo por uma tela imagina ver aquilo como se fosse parte da realidade isso vai ser muito prejudicial assim como também uma das categorias de gatilhos são os gatilhos biológicos ou seja que tem relação com a recompensa neurológica de você acessar assim como também na questão da impulsividade e a pessoa vai precisar recorrer a ajuda vai precisar procurar ali uma ajuda psiquiátrica vai precisar entrar muitas vezes com uma medicação em relação a isso pra controlar e pra voltar a regular a níveis mais equilibrados assim como também outra categoria de gatilhos são os gatilhos comportamentais ou seja aqueles que estão no seu comportamento habitual virou uma rotina por exemplo você vai pro banheiro e quando você vai pro banheiro você leva o celular junto e lá no banheiro você tem vontade de acessar a pornografia e de se masturbar então se você sabe que a sua ida ao banheiro com o celular é um problema então não leve mais o celular pra dentro do banheiro ou se você mora você é casado e mora só você com a sua esposa vai pro banheiro tomar banho por exemplo que é o momento onde os homens principalmente mais se masturbam vai tomar banho deixa a porta aberta se você não tem filho em casa ou pede ajuda é muito interessante que em um dos vídeos que a gente fez aqui no canal um dos podcasts a pastora Márcia que é casada com o pastor Marcos Moura ela relata que nesse processo de libertação do marido dela o marido dela ele ia pro banheiro se vinha aquela vontade ele chamava ela pra ela estar ali conversando com ele sentada conversando com ele enquanto ele tomava banho então ter também esse ambiente de você contar pro seu cônjuge de você pedir ajuda caso você more sozinho não leve o celular pro banheiro assim como também escapismo muitas pessoas principalmente homens relatam pra gente que eles vão para o banheiro por exemplo do trabalho deles quando eles estão muito estressados muito nervosos eles vão pro banheiro do trabalho lá eles vão se masturbar pra conseguir dar uma aliviada na pressão então muitas vezes o gatilho do escapismo do excesso de estresse também é um gatilho e a pessoa precisa vigiar isso buscar outras alternativas de conseguir liberar essa tensão como por exemplo atividade física corrida academia natação sabe ela colocar de maneira estratégica e intencional atividade física por exemplo dentro da rotina dela pra que o corpo consiga liberar esse excesso de energia esse estresse pra que não acumule isso a ponto da pessoa ir pro pecado sexual como um escapismo de tanto estresse assim como também uma última categoria pra gente colocar aqui são os gatilhos chamados gatilhos cognitivos ou seja aquelas pessoas que pelos pensamentos distorcidos pela educação sexual distorcida elas tem crenças errôneas erradas em relação ao sexo né isso pode ser reforçado principalmente pela pornografia e isso faz com que a pessoa daí ela fantasie muito sexualmente na mente dela ela vai precisar se expor de maneira intencional em ser transformada pela renovação da mente ou seja vai precisar realmente de um trabalho de desconstruir aquelas crenças pra ela construir daí de acordo com os princípios do senhor aquilo que realmente é correto ela construir novas crenças pra que ela tire essas fantasias que alimentam ela que levam ela pro pecado e muitas vezes gente isso daí é por falta de conhecimento a pessoa realmente não busca entender sobre essa área nós já recebemos pessoas onde relataram que eles realmente acreditavam que dentro da aliança do casamento tudo era liberado em quatro paredes tudo era liberado e aí eles começaram a trazer uma terceira pessoa pra dentro do sexo conjugal e ali daí precisou ser desconstruído essa crença errada mundana demoníaca pra então entrar num processo de santificação ou seja precisa literalmente nesse tipo de gatilho desconstruir aquilo que foi construído através da pornografia através de conselhos errados pra então construir algo novo não tem como construir numa base antiga não tem como construir uma crença nova em cima de uma velha errada precisa desconstruir aquela pra construir uma nova dentro de todos esses gatilhos que a gente citou aqui que o senhor ele vá abrindo o seu entendimento te ajudando com lembranças com situações trazer ao seu coração a sua mente a memória de situações lembranças que te ajudem a identificar quais são os seus gatilhos pra que então você possa se antecipar opa determinadas conversas nas minhas rodas de amizades estão me fazendo cair então você vai observar quando entrar em algum em algum assunto assim você já troca de assunto você sai daquele ambiente ai os seus grupos de whatsapp estão te fazendo cair estão te lembrando gerando lembranças desejo saia dos seus grupos de whatsapp essa identificação dos gatilhos não é uma fórmula mágica poderosa pra você conseguir ser liberto e curado 100% da pornografia essa é uma das partes da estratégia pra que você consiga ser liberto e curado isso daqui é parte da sua parte isso daqui é parte da estratégia do que você precisa fazer que é fugir do pecado quando você perceber que está sendo tentado lembre-se que nós não somos tentados de maneira sobre-humana ou seja nós não temos tentações acima do que podemos suportar e que nós somos tentados por aquilo que já está dentro do nosso coração se você está vendo que uma tentação está sendo grande demais primeiro pela incredulidade de não crer que a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira quando fala que não sobreveio em nós tentação que não fosse humana que não fôssemos capaz de sair e que além de vir a tentação o Senhor promete na sua palavra que quando vem a tentação ele sempre envia uma maneira de escape então ou somos nós que estamos incrédulos a isso e tampando os nossos olhos para que nós não vejamos quais são as maneiras de escape que o Senhor está nos ajudando no momento exato da tentação ou nós não estamos dispostos a fugir da tentação nós estamos flertando com a tentação isso e flertar com a tentação gente é igual você tentar brincar no cantinho de uma ribanceira você pode colocar o seu pé no cantinho você coloca o seu pé no cantinho você vai andando no canto da ribanceira do precipício uma hora você vai cair porque uma hora vai escorregar seu pé então para que você ficar andando na beirada vai para bem longe tenha uma medida de segurança para que você não caia naquele precipício então é muito importante você ter uma consciência em relação a isso você identificar os seus gatilhos para você se antecipar e se você cair arrependimento arrependimento confissão não seja tomado pelo remorso não fuja de Deus quando você cair o Senhor é Pai Ele é amoroso Ele é misericordioso quando você cai Ele é o primeiro a estender a mão e falar filho vem comigo porque só eu posso te ajudar então recorra ao Senhor se arrependa arrependimento é você deixar de fazer aquilo confesse o seu pecado tem muitas pessoas que estão tentando se libertar e serem curadas desobedecendo o princípio da cura que está na palavra de Deus confesse os seus pecados uns aos outros para serem curados e aí se você quebra um princípio o princípio vai te quebrar em algum momento ou outro e aí é por isso que muitas pessoas às vezes não conseguem ser curadas das consequências da pornografia da masturbação dos pecados sexuais porque estão quebrando os princípios da palavra de Deus então tudo aquilo que a gente falou aqui se resume ao conhecimento de quem Deus é e da verdade que ele deixou para a gente na Bíblia Sagrada então por isso se alimente vá buscar no Senhor quais são as verdades que ele tem sobre você quais são as verdades que ele tem sobre a sua identidade sobre a sua identidade sexual sobre aquilo que agrada ele ou não eu realmente creio que a relação sexual com o nosso cônjuge é um altar de adoração ao Senhor e se você não crê que talvez é um ato de adoração ao Senhor a sua área sexual que você tenha em mente o versículo que diz quer comais quer bebais façam tudo para a glória de Deus e isso vai incluir a sua área sexual então busque no Senhor porque ele que criou o sexo é ele que nos direciona é ele que nos convence do pecado é ele que vai ministrar o teu coração que vai te transformar e renovar a sua mente então independente de quais são os gatilhos mais importante de tudo é você buscar a fonte que vai te transformar renovar a sua mente e te fortalecer nesse processo que é o Senhor Jesus Cristo muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e eu te espero no próximo vídeo até mais e eu te espero